Como uma caca gosta de bananas Eu gosto de você A minha palmeira é muito burrara, eu sei Mas no meu deserto tu foste o oásis, peixão Tu ficas louquinha quando tiro a casca à banana Ficas tão tontinha que a tua cauda vai Como uma caca gosta de bananas Eu gosto de ti Escolhi um cacho debaixo da cama e comi comi A minha macaca gira e bacana O teu sorriso é que não me engana Mas se a macaca gosta de bananas Tu gostas de mim Como uma caca gosta de bananas Eu gosto de ti O morango tango 3 Formou um tango no rock É a moda nova que põe Portugal em amorte Quem foi ao ataque foi um chimpanzé Como o macaco gosta de banana, se eu gosto de ti A minha palmeira é muito porreira, eu sei Mas no deserto tu foste o oásis que eu sei Tu ficas louquinha quando tiro a casca à banana Ficas tão tontinha que a tua calda vai Como o macaco gosta de banana, se eu gosto de ti Escondi um cacho debaixo da cama e comi, comi Minha macaca gira e batata, o teu sorriso é que não me engana Mas se o macaco gosta de banana, se tu gostas de mim Como o macaco gosta de banana, se eu gosto de ti Quero ouvir vocês, vai lá Como o macaco gosta de banana, se eu gosto de ti Escondi um cacho debaixo da cama e comi Minha macaca gira e batata, o teu sorriso é que não me engana Mas se o macaco gosta de bananas, se tu gostas de mim Como o macaco gosta de bananas Como o macaco gosta de bananas Como o macaco gosta de bananas, se eu gosto de ti Como o macaco gosta de bananas Como o macaco gosta de bananas Como o macaco gosta de banana